Sim, é possível eliminar estilhas brancas, principalmente aquelas mais velhas, com textura, mais grossas e eu vou lhe mostrar como nesse vídeo aqui Eeeh mulher, mais um vídeo aqui no canal, todo dia no mês de dezembro tem vídeo ao meio dia tem um vídeo novo aqui pra você, se você é nova por aqui, se inscreve no canal é só clicar no botão inscrever-se aqui abaixo e prazer, eu sou Jéssica Dantas e bem-vindo ao meu canal e eu vou falar sobre o meu tratamento pra estrias, como que eu removi as estrias do meu corpo que vocês tanto me perguntaram lá no Instagram uma pequena observação aqui sobre as estrias hoje em dia eu tenho uma relação muito melhor com o meu corpo antigamente eu deixava de ir pra praia, eu usava chastidinho na praia pra poder não mostrar as estrias eu não gostava de ficar de biquíni, eu tinha pavor de alguém ver minhas estrias porque eu realmente não gostava e foi por isso que eu procurei pela primeira vez esse tratamento pra eliminar as estrias brancas que eu tinha um ano depois, que foi agora eu já tenho uma relação completamente melhorada com o meu corpo as estrias que apareceram de novo não me incomodavam mais não era uma coisa que me fazia não ir pra praia não era uma coisa que tinha vergonha do meu corpo porque eu entendi que de fato todas as mulheres têm estrias e celulites é uma coisa natural do corpo feminino em alguma época da sua vida você pode ter ou não e se você tem, não é um problema ter não encare isso como impeditivo de você viver a sua vida fazer o que você quer fazer mas, como surgiu a oportunidade pra mim de remover as estrias e pode surgir pra vocês também e seja uma coisa que você queira pra sua vida fica aqui essa dica desse tratamento que realmente funciona mas lembre-se disso você não vai ser mais ou menos mulher mais ou menos bonita é uma alternativa, não é uma obrigatoriedade se lhe incomoda muito, faça mas não fique preso a esse tipo de coisa, essa estriazinha, sabe? seu corpo é muito mais muito do que isso isso é só um detalhe na começo de conversa eu tive que fazer duas vezes porque as estrias voltaram e sim, as estrias podem voltar na verdade elas nascem novas estrias porque se você tem tendência a ter estria se não cuidar, vai ter estria de novo e aí eu fiz tratamento duas vezes era pra ter feito uma terceira vez como eu vi muito resultado, acabei não voltando pra fazer a terceira vez e aí não cuidei e as estrias voltaram como é que cuida pra não ter estrias? evitando calça jeans, evitando roupa apertada short jeans apertado sim, aquilo que sua mãe sempre falava de não usar roupa apertada, não usar roupa apertada ela está certíssima, realmente estimula a ter mais estria evitar ficar ganhando e perdendo peso isso eu sei que é um pouco difícil mas já sabe que se você perde e ganha peso muito fácil, vai dar estrias em você sempre, toda vez que sair do banho passe um hidratante corporal de preferência um óleo óleo de amêndoa é maravilhoso aquele bio óleo também é muito bom super indicam eu gosto muito do Bepantol Derma Baby aquele que já é mais grandinho assim pra beber o modo é quando sua pele se estica demais rompe o colágeno, rompe o tecido e cria aquela estria mas no fim das contas como que vai tirar essa estria eu já testei várias estrias caseiras vários óleos várias misturinhas e as minhas estrias sempre foram brancas elas já nasciam brancas já nasciam grossas nunca vi aquela estria vermelha que o pessoal fala que é mais fácil tirar nunca tive dessas e aí eu conheci a vacuoterapia que é um procedimento que vai estimular a formação de colágeno na sua pele como? desse jeito gente, eu cheguei aqui na clínica de Fio Silvana coloquei um filtrozinho pra melhorar a minha cara e aí ela passou uns cremes tira foto de antes e eu fiz um videozinho também que eu vou passar aqui daqui a pouco pra vocês e aí ela passa uns cremes pra poder mecanestesiar a área e ir preparando a área e daqui a pouco ela vai começar a fazer o tratamento e eu mostro um pouquinho pra vocês, tá bom? tudo bem? ai, tudo ótimo eu tinha esquecido dessa sensação ai pode, pode amiga, se lembra de se contar até 10, tá? 5,2,3,5 foram indicados 3 sessões mas na primeira sessão você já vê resultado e aí eu fiz 2 sessões e nunca mais foi deveria ter continuado indo pra... deveria ter continuado fazendo as sessões pra poder ter um efeito mais duradouro Então continuei as três sessões e também não cuidei como deveria, as minhas estrias voltaram e por isso eu fui fazer de novo o mesmo procedimento. E foi bom que eu pude gravar pra vocês porque antes eu não tinha gravado como era feito o procedimento. Depois as estrias vão ficar bem feias, bem horríveis, bem ridículas, bem bizarras, porque ela nunca parece que ela levou uma surra de gato, se engalfinhou com um leão, com um tigre, com qualquer felino, que você fica toda arranhada. Porque esse procedimento ele cria uma ferida, ele cria um machucado em cima da estria pra obrigar que aquela estria produza colágeno de novo e aí a pele se recupere e volte a como era antes de ter estria. Então ela vai ficar lisinha sem a marca da estria. Eu faço aula na Silvana Derma que fica aqui em Vila do Atlântico, eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês, o endereço também. Cada sessão custa 120 reais, mas ela tem que fazer um diagnóstico em você pra dizer quantas sessões você precisa. Mas normalmente em média cada pessoa precisa de 3 a 2 sessões. Eu vi resultado na primeira sessão, então vai de cada corpo como a pele reage e como que é o seu corpo em si, se você bebe água ou enfim. Vai de cada pessoa, tem que fazer avaliação. Mais uma vez eu lhe peço, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixe seu like aqui no vídeo porque é muito importante. E se você já fez algum tratamento pra estria que deu certo, por favor deixa aqui nos comentários, eu quero ver a sua opinião. E se tem alguma amiga sua que precisa dessa dica de como acabar com as estrias, compartilha esse vídeo, manda no whatsapp, no facebook, onde você puder compartilhar. Eu vou ser muito grata e até amanhã, a meio dia. Tchau!